Gente, eu estou aqui hoje na praia da Bacutia. Eu vou mostrar um pouquinho da praia aqui pra vocês. Tem bastante carro na rua. Olha só. Eu vou entrar lá. Deixa eu dar uma olhada. Essa praia aqui, olha só. Ela tem muito verde, tá vendo? Ela não é... não tem aquela... Que ósse, igual tem a praia do Morro, igual tem as praias do centro. Ela é bem linda. Olha só aquele sol ali. Exato. Tem bastante gente. Olha, a rua está cheia de carros. Aqui. Ó, prontinha, praia limpa. Agora eu vou descer aqui. Olha o acesso aqui, gente. Tá cheio, tá? Olha como essa praia é linda, gente. Olha que coisa linda. É um estímulo matográfico essa praia. Olha que linda que ela é. Você descansar. Olha quanta vegetação aqui do lado. Olha esse acesso aqui. Ela tem umas coisas bem rústicas, assim. Fica pertinho de Nehaípe, gente. Olha. As minhas águas bem calmas, olha. Estão correndo? Parece um piscinão, mano. Se você quer fugir do... Quer fugir do... Olha, um amigo! Esqueci o que ele vai falando. Olha, gente. Os guarda-sóis. Eu estou de máscara. A discussão estava vazada. E o pessoal está tudo sem máscara. Olha isso, ó. Nossa. Vou pegar daqui de cima pra vocês verem. Olha. Quanto guarda-sol, gente. Está bem cheio, tá? Pra se tratar de pandemia, né? Eu digo que está bem cheio. Muita gente brincando. Olha, aqui é uma sala de lá. Está difícil andar aí. Porque a faixa de areia aqui... A faixa de areia aqui, ela é... Ela não é extensa. Olha, meu Deus. Não dá, né? 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!